E olha só, a Justiça do Trabalho determinou a dissolução de uma sociedade cooperativa que é acusada de atuar de forma fraudulenta como intermediária de mão de obra aqui no município de Picos. A decisão foi do juiz do trabalho, Delano Serra Coelho, que vem após pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí, que conseguiu comprovar que a cooperativa e o município de Picos estavam transgredindo os principais basilares do cooperativismo. A gente vai agora falar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo, e vai trazer mais detalhes a respeito deste caso, esse caso que chegou para a gente agora no finalzinho da tarde, a gente apurou e Carmo Neto agora vai trazer todas as informações. E isso, Carmo Neto, traz mais detalhes para a gente, meu amigo, boa noite para você. Oi, Geandra, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem nesta sexta-feira. Bom, essa decisão da Justiça do Trabalho saiu há pouco, no final da tarde, e determina a dissolução de uma sociedade cooperativa acusada de atuar de forma irregular, de forma fraudulenta, para a contratação de mão de obra de profissionais que atuavam e alguns que ainda atuam no Centro de Especialidades Médicas aqui de Picos. A decisão foi tomada pelo juiz Delano Serra Coelho e veio após um pedido do Ministério Público do Trabalho, que conseguiu comprovar que a cooperativa e o município estavam transgredindo princípios básicos, princípios basilares do cooperativismo. A ação foi acompanhada pelo procurador do trabalho, Igor Costa. Ele disse que essas irregularidades já estavam sendo praticadas desde 2021. A decisão da Justiça do Trabalho determina o pagamento de uma multa de um milhão de reais. 500 mil reais devem ser pagos pela cooperativa e 500 mil reais pela Prefeitura Municipal de Picos. Quem vai trazer mais detalhes sobre a investigação e também sobre as irregularidades que foram observadas é o procurador do trabalho, Igor Costa. Vamos ouvir. Na data de hoje, 27 de setembro de 2024, a Justiça do Trabalho de Picos, após a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, determinou a rescisão do contrato celebrado entre o município de Picos e a Copermais, cooperativa de serviços de saúde, que explora essa atividade no Centro de Especialidades Médicas de Picos, no SEMP. Identificou-se que essa cooperativa funcionava de maneira fraudulenta, em desrespeito a todas as regras do cooperativismo e em desrespeito também ao seu próprio estatuto. Como consequência, a cooperativa terá que reconhecer o vínculo de emprego de todos os cooperados e pagar as respectivas verbas rescisórias. Também como consequência dessa fraude, determinou-se a dissolução da cooperativa. Ela ficará inabilitada perante a Receita Federal. Também como consequência, determinou-se o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1 milhão, R$ 500 mil para a cooperativa e outros R$ 500 mil para o município de Picos. Essa fraude foi identificada após meticulosa investigação do Ministério Público do Trabalho, que culminou no ajuizamento dessa ação civil pública, que foi hoje sentenciada pelo juízo da Vara do Trabalho de Picos. E olha, em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura Municipal de Picos informou que já tem conhecimento dessa decisão judicial. No entanto, a Prefeitura alegou que discorda veementemente dessa decisão e que já está tomando todas as medidas para recorrer. A Prefeitura disse ainda que essa rescisão abrupta do contrato entre a Prefeitura Municipal e a cooperativa, denominada Cooper+, pode apresentar prejuízos à população de Picos que depende desses atendimentos. A Prefeitura disse ainda que reitera o compromisso com a legalidade e com a transparência. Geandra, essas foram as informações e eu volto com você.